Meu anjo, mais uma da velha sim Nem vem com esse papo De contatinho pro meu lado Eu cansei dessa vida Agora eu tô em outra Se for pra dormir tem que ser de conchinha Se for pra balada tem que ser com você do meu lado Porque mais vale um coração na mão do que mil contatos Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Pro coração solteiro um grande amor resolve Aô, e pra cantar comigo Fernanda Salgado Bora meu amigo Vitor Leite Essa vai pra quem tá apaixonado Nem vem com esse papo De contatinho pro meu lado Eu cansei dessa vida Agora eu tô em outra Se for pra dormir tem que ser de conchinha Se for pra balada tem que ser com você do meu lado Porque mais vale um coração na mão do que mil contatos Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Pra um coração solteiro um grande amor resolve Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Não quero esqueminha, nem tenta vir de golpe Eu só quero alguém pra me chamar de love Pra um coração solteiro um grande amor resolve Pra um coração solteiro um grande amor resolve Pra um coração eu toqueminha, nem tenta vir de golpe Porque quer um coração subter o que não explica Eu penso em um realtà nenhumям, mais tenta vir de golpe Lem ren mudar de chance Fim que eu chamo Brendo A risk03, de contatinho pra euichte Um��오 Early Nao Arigrafia Um Madre Quando Você em